Ouro do Brasil, a única empresa especializada na compra e venda de joias em Feira de Santana e Região. Se você tá apertado, compramos suas joias e te damos a opção de resgatar suas peças em até 4 meses. Temos alianças em ouro, 18 quilates, a partir de 400 reais o par. Avenida Senhor dos Passos, 975 em frente à Prefeitura de Feira. WhatsApp, 992-22-9182. Novidades volta às aulas em promoção Mega Antares. Mochilas de todos os tipos, as mais bonitas, as mais desejadas, com qualidade e preço que só a Mega Antares tem. O maior estoque, a maior variedade de artigos do ramo com novidades que você vai adorar. Venha conferir no Super Estoque Atacarejo Mega Antares. Além de mochilas, bolsas e malas de todos os tipos com preços imbatíveis no varejo e no atacado. Mega Antares Novidades Feira Guai e Atacarejo Mega Antares Praça Padre Ouvir. Pare tudo e preste atenção. Casa o apartamento de 140 mil por 70 mil reais. Sua entrada em até 5 vezes. Ligue e saia do aluguel. 75-3023-1877. Vocês observam aqui que esse prédio do centro médico aqui no centro da cidade de Feira de Santana está cedendo, está inclinando. A prefeitura isolou essa área todinha aqui para evitar que alguém transite por aqui. Segundo informações, um cano estourado da Embasa acabou provocando a infiltração e o prédio está inclinando, está cedendo. Inclusive a parede já está rachada. Então todo o perigo aqui no centro da cidade de Feira de Santana, precisamente na Praça da Bandeira. Qual é o teu nome? Luiz. Luiz, você trabalha aqui como vigilante aqui nessa área do centro de Feira de Santana, próximo a esse prédio aqui. Você está observando que o piso está cedendo aí e o prédio está entortando, né? Verdade. E aí, está com medo não de trabalhar aqui? Rapaz, não. Porque tem Deus, né? A prefeitura colocou uma fita de isolamento aqui, mesmo assim que você está aqui nessa área, que é uma área perigosa. Você pode ceder isso aqui e acabar matando você. É verdade, é. Como é que descobriram que estava cedendo o prédio? Como é que foi? Rapaz, não sabia não, porque o colega passou por mim. Ele falou o que para você? Falou que estava cedendo o prédio aí. Aí chamaram a prefeitura, foi? O guarda municipal? Foi. Saber o que estava acontecendo aqui? Foi. É perigoso agora ficar aí, né? É verdade. 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 Troca de óleo, troca de óleo com supervisão, rapidez, agilidade, óleo de toda especificação, sala VIP é mais tranquilidade, muito mais eficiência, boa localização. Trocão lubrificantes. Trocão lubrificantes na Presidente Dutra, Cidade Nova e ao lado do Shopping Boulevard. Estamos aqui em um dos postos da Rede Menor Preço, ao lado do Kleber Ribeiro, da Agência Nacional de Petróleo. Hoje tem um presente para o consumidor. O consumidor vai ver como é que funciona o teste de qualidade de combustível e a ferição de bomba. Você mostra pra gente como é que funciona? Você mostra pra gente como é que funciona? Claro. Vamos lá, por favor. Então está dentro da especificação da ANP. Pessoal, eu sou consumidor. Eu fiquei alegre porque está tendo fiscalização. Essa sugestão da ANP de vir para o nosso posto, até porque tem a oportunidade de mostrar para o consumidor como é que é feito esse teste. Inclusive esse teste que é feito aqui agora é o teste que nós fazemos regularmente. Então o consumidor pode chegar a qualquer um dos nossos postos da rede e solicitar esse teste. Os nossos gerentes são preparados, nós temos o funcionário preparado.